Avenida Carlos de Lima Calvacante Olinda, bairro de... bairro novo Apoio de Lima Calvacante Vamos pegar Rua São Miguel Olinda e Avenida Cruz Cabugá Recife. O horário de chegada desta rota é similar ao Avenida Pan-Nordestina, Avenida Governador Agamenon Magalhães Olinda, Avenida Cruz Cabugá Recife. Em 1,5 quilômetros, vire à esquerda em Avenida Luiz Gomes. Em 1,5 quilômetros, vire à esquerda em Avenida Cruz Cabugá Recife. Em 1,5 quilômetros, vire à esquerda em Avenida Cruz Cabugá Recife. Em 1,5 quilômetros, vire à esquerda em Avenida Cruz Cabugá Recife. Em 1,5 quilômetros, vire à esquerda em Avenida Cruz Cabugá Recife. Em 1,5 quilômetros, vire à esquerda em Avenida Cruz Cabugá Recife. Em 1,5 quilômetros, vire à esquerda em Avenida Cruz Cabugá Recife. Em 1,5 quilômetros, vire à esquerda em Avenida Cruz Cabugá Recife. Em 1,5 quilômetros, vire à esquerda em Avenida Cruz Cabugá Recife. Em seguida, vire à direita em Rua do Sol. Vire à direita em Rua do Sol. Eu peguei a Luiz Gomes em 400 metros. À direita, subi no Pobre da Sé. A esquerda temos a igreja de São Francisco e a direita o seminário de Olinda. Aqui é a esquerda da Catedral da Sé, de Olinda, Pernambuco. Fica aqui no Alto da Sé. Aqui a Feirinha das Tapioca. Aqui é o Museu Saco, Pina Fechada, Reforma. A esquerda, a direita, o colégio de Santa Getúdes. A igreja do Amparo. A igreja da Misericórdia. A direita. Aqui é a ladeira da Misericórdia. A igreja do Am哈哈哈 Misericórdia. A igreja da Misericórdia. Tinhoiänhoidi. Aqui é os quatro cantos de Olinda Aqui é o ponte Vamos subindo aqui Rua de São Bem Aqui à esquerda O mercado da Ribeira O mercado de escravos Vire à direita em rua 15 de novembro Lá na frente é o mosteiro de São Bem E aqui à direita a prefeitura de Olinda Essa esquina aqui E ele veio em menos de mil metros Aqui é a ladeira da prefeitura Tem mais trânsito por aqui do que na parte da manhã De manhã eu pego por aqui pra evitar o trânsito Pensava que tinha trânsito agora de noite, não E aqui à direita e esquerda É onde fica a Câmara Municipal de Olinda A Câmara e o anexo A Câmara Aqui é o Lago do Varadouro À esquerda o Mercado e o Frasio Barbosa E à direita a Avenida Joaquim E à direita a Avenida Joaquim Nabuco Faz junção com a P.E. 15 e a Avenida Pan-Nordestina Se juntam Aí o Lago do Varadouro Em 300 metros Mantenha à esquerda Mantenha à esquerda Para a Travessa do Pisa Hoje eu vou pegar por aqui Todo dia eu vou direto Para Kennedy Em 2,2 quilômetros Mantenha à esquerda Para a Avenida Cruz Cabugá Aqui é a P.E. 001 Ou Avenida Olinda Direita à Igreja de Santa Tereza Vou sair agora Igreja de Santa Tereza E. 001 Amém. 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 Em 300 metros, mantenha a esquerda, em seguida mantenha a direita. Em seguida mantenha a direita para a Avenida Cruz Cabugá. Espaço Ciência, Memorial Arco Verde. Em frente a direita, Shopping Center Itacaruma, Recife. Recife, aqui já é Recife agora. Vê só o pontezinho ali, é Recife. Em 2,2 quilômetros, vire à direita em Rua dos Palmares. E aqui é a Avenida Caxangá. Avenida Cruz Cabugá. Hospital do Câncer, à esquerda, à direita, à esquerda é a Vila da Marinha. Existe um posto GMV em menos de mil metros. Existe um posto, no Cão, a esquerda, à esquerda, ao mais de mil metros. A esquerda é a Vila da Marinha. Haia que você já está aqui. Existe um posto da Marinha. Existe um posto. Um posto de Vila da Marinha. Existe um posto de Vila. Existem dois postos GNV em menos de mil metros. Aqui fica o cemitério dos ingleses, que já é Santamaro. Aqui ainda não é o cemitério, aqui é o Hospital da Marinha. O cemitério é agora, esse é a esquerda, esse muro amarelo. Esse muro amarelo é que está o cemitério dos ingleses, onde eram enterrados os maçons de Pernambuco. E aqui é o cruzamento da Cruz Cabo Gá com a Avenida Norte. O cemitério dos ingleses. Cuidado, perigo reportado à frente. Em cem metros, vire à esquerda em Rua Coelho Leite. Vire à esquerda em Rua Coelho Leite. Em 200 metros, vire à direita em Avenida da Saudade. Em seguida, vire à esquerda em Rua Coelho Leite. 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 Vire à esquerda em Rua Coelho Leite.